Venha pra cá Venha pra cá você também Dança forró, saculeja no xe-e-e-e-e Venha pra cá você também No xei-ei-ei o saco lejo é bom demais, dança moça e rapaz E não falta pra ninguém Quem se aco leja vive muito mais feliz Por isso eu tô aqui saco lejando com meu bem No xei-ei-ei o saco lejo é bom demais, dança moça e rapaz E não falta pra ninguém Quem se aco leja vive muito mais feliz Por isso eu tô aqui saco lejando com meu bem Venha pra cá você também Dança forró, sacolejado, xê-en-en Venha pra cá você também Dança forró, sacolejado, xê-en-en Venha pra cá você também Dança forró, sacolejado, xê-en-en Venha pra cá você também Dança forró, sacolejado, xê-en-en No xê-en-en o sacolejo é bom demais Dança moça e rapaz e não falta pra ninguém Quem sacoleja vive muito mais feliz Por isso eu tô aqui sacolejando com meu bem No xê-en-en o sacolejo é bom demais Dança moça e rapaz e não falta pra ninguém Quem sacoleja vive muito mais feliz Por isso eu tô aqui sacolejando com meu bem Ah, minha filha sacolejo Sacolejo é bastante Foi assim que eu arranjei um amor do sacolejão Venha pra cá você também Dança forró, sacolejado, xê-en-en Venha pra cá você também Dança forró, sacolejado, xê-en-en Venha pra cá você também Dança forró, sacolejado, xê-en-en Venha pra cá você também Dança forró, sacolejado, xê-en-en O xê-en-en o sacolejo é bom demais Dança moça e rapaz e não falta pra ninguém Quem seculeja eu vivi muito mais feliz Por isso eu tô aqui seculejando com o meu bem Muito cheiei e o seculejo é bom demais Dança moça e rapaz e não falta pra ninguém Quem seculeja eu vivi muito mais feliz Por isso eu tô aqui seculejando com o meu bem Quem seculeja eu vivi muito mais feliz